Hahahaha 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 E ae, se tem a ri? Pera de seu bolo, é foda E o que tem que ir a rir? Hahahaha 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 Joga a camisa Joga peluda Canta a boné É o futebol, é o futebol Nós placeja, nós fica, nós grupo e pega o malote Aí na hora da fusa, nós vai direto pro shopping Aí nós chega na loja, olha os lançamentos todos Até então ela não sabe quanto que nós tem no bolso Aí nós pede pra olhar, nós pede pra ver E quando elas ficam de cara feia e atenção no que dá Depois que puxa o malote é que as coisas ficam legais Falcões na papo, eu via gerente, pago o pau Aí o futebol não se banha Joga a camisa, joga a bermuda, joga a boné e tênis na mesa Agora abaixa a porta porque eu quero a loja inteira Joga a camisa, joga a bermuda, joga a boné e tênis na mesa Agora abaixa as portas porque eu quero a loja inteira Agora abaixa as portas Tá ligado, né moleque? Jamais nós vai no shopping quando tá em liquidação Nós gosta de pagar caro, nós quer todo, tudo bom Não importa se é quinhentos, seiscentos ou setecentos O importante dessa porra é levar os lançamentos Quando nós chega na loja, a bafonista se impressiona O play da cabeça ao pé, nós faz cinco mil de compra A gerente chega perto e paga um pau também Porque com o dinheiro no bolso do sempre se sente Pé é só relógio, cabuloso relógio de marca grip Aquela camisa, bolo, calça jeans e puma disque O cordão de ouro pra fora, que é parte chama atenção O perfume, o cupos em qualquer lugar tá bom E detalhe disso tudo, é o esbrilho que impressiona Conforme cê mexe a mão, aquela dedeira mostra Conforme cê mexe a mão, aquela dedeira mostra E detalhe disso tudo, é o esbrilho que impressiona Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL